Frente Parlamentar quer ampliar a rede de diagnóstico do câncer. Bombeiros aprovados em concurso público pedem convocação. E serviços básicos podem ser garantidos, mesmo em casos de inadimplência de desempregados. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Aumentar o número de unidades hospitalares que realizem serviço de ponta para diagnosticar precocemente casos de câncer e melhorar o sistema de informação sobre os pacientes na rede pública de saúde são medidas propostas pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer da Lerge. Representantes da Secretaria de Saúde do Estado se reuniram com deputados na manhã desta quinta-feira para tratar do tema. A proposta de criação de um novo plano oncológico no Estado entre os anos de 2017 e 2021 foi apresentada pela Secretaria de Saúde do Estado e tem o objetivo de reduzir a incidência e as mortes causadas pela doença. Através de profissionais ligados à área de saúde, estão sendo elaboradas diretrizes para atender a população. Entre elas está a criação de centros de referência que possam realizar o diagnóstico precoce de câncer. Providenciar serviços que tenham de tal forma acesso à população que ela consiga diagnosticar de forma precoce e a gente possa iniciar esse tratamento cada vez mais cedo e de forma oportuna melhorando o prognóstico. Esse é o desenho que a gente está propondo agora conjuntamente, pensar em qual vai ser o melhor modelo desse serviço de referência para fazer os diagnósticos de câncer no Estado. Outro desafio do plano é melhorar o sistema de informação da rede pública de saúde. Muitos pacientes com câncer fazem cirurgias, mas no sistema dos hospitais elas são relatadas como outros procedimentos. A medida impede que se tenha informações reais sobre a quantidade de casos de câncer no Estado. Existe um código que define uma cirurgia. Então eu informo aquela cirurgia, eu não informo a doença do doente necessariamente, eu informo a cirurgia, porque é aquilo que é pago. Então um tratamento quimioterápico, eu informo o tratamento quimioterápico que eu faço, não a doença que eu estou tratando. Existem outras fontes de informação que dizem respeito mais ao diagnóstico do doente. Esses dados são base de planejamento. Então o planejamento, ele fica prejudicado porque essa é uma informação que tem um potencial de gerar uma distorção. Não é que, ela é uma informação importante, mas ela não deveria ser a única e não é como a gente deveria trabalhar. Então como essa informação pode, ela não é precisa, exata, e ela não é 100% preenchida, então acaba que existe uma distorção para o planejamento. Atualmente, 25 unidades de assistência oncológica são regulamentadas para realizarem atendimento de alta complexidade. Elas estão espalhadas em 13 municípios do estado, o que não atende de forma imediata toda a população. Para a presidente da Frente Parlamentar, deputada Ana Paula Rechuan, é necessário mais organização do sistema para destinar a informação sobre os pacientes a todos os profissionais de saúde que atendam esses casos. Para isso, a Frente pretende organizar um comitê que faça visitas para fiscalizar as unidades. O plano é para que a gente possa pensar na questão do câncer, desde o PSF, desde o local que o usuário, o paciente com câncer mora, até a complexidade dele ter que vir para o Inca, para uma cidade grande. E o outro lado também, que é o paciente que já não tem condições de cura e entra no tratamento paliativo. Ter um sistema de regulação, ou seja, um sistema informatizado. E um outro sistema onde você tem o acompanhamento desse paciente, que seria a criação de um prontuário único. Porque, como foi dito pelo Dr. Gelso, representante aqui do Inca, o paciente vem tratar no Inca, mas ele volta para o seu município e ele mora no seu PSF. Então o PSF tem que conhecer essa história. Então tem que existir um prontuário que ligue todas as informações. E quando esse paciente retorne, o profissional de saúde conheça o novo paciente que voltou. A não-convocação dos aprovados no concurso dos bombeiros militares de 2014 foi discutida durante a audiência pública da Comissão de Trabalho da Alerje. 237 candidatos esperam pela convocação para completarem o quadro de cabos, soldados e auxiliares de enfermagem da corporação. A validade do concurso foi prorrogada para 2018, mas não há previsão para que eles tomem posse dos cargos. Esperamos em breve, em curto prazo, que o executivo resolva esse problema e possa nos chamar nesse prazo mínimo. Muitos que estão aqui estão desempregados, fazendo vaquinha para poder deslocamento, fazer faixa, nesses três anos de luta. E pela prorrogação do concurso, que deu aí a mais expectativa de a gente ingressar nas filhas da corporação. O coronel do Corpo de Bombeiros explicou que as 400 vagas previstas no edital do concurso foram preenchidas à época. Apesar do interesse, o ingresso desses concursados excedentes não depende apenas da vontade da corporação. A crise econômica no Estado impede a execução de um cronograma que inclua a efetivação dos candidatos. Hoje, a situação do Estado do Rio de Janeiro é de conhecimento notório. A gente espera estar vivendo tempos do início dessa mudança e a gente tem, a instituição tem sim, o desejo de contar com esses cidadãos nos nossos quadros. Como eu mencionei aqui, são cidadãos que vão também ser responsáveis pela manutenção da segurança pública da população do Estado do Rio de Janeiro. Subprocurador-geral do Estado explicou que a prorrogação da validade do concurso até 2018 legitima, mas não garante o ingresso dos concursados. Ela sinaliza a necessidade da corporação em contar com novos membros, porém condicionada a capacidade do Estado em arcar com estes custos. Por imposição da lei de responsabilidade fiscal, o Estado é impedido de incluir novos servidores na folha de pagamento. Pelo contrário, prevê a diminuição do quadro de funcionários. Segundo o procurador, as prioridades que serão votadas no plano de recuperação fiscal vão ser fundamentais para o Estado se reequilibrar financeiramente e poder contratar novos servidores. Para que essa nomeação seja possível, o Estado precisa primeiro superar as dificuldades orçamentárias e dificuldades financeiras e posteriormente se readequar aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Uma vez feito isso, abre-se a possibilidade de se analisar concretamente a nomeação que continua com a sua possibilidade em aberto por conta dessa prorrogação. Para o presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, o aproveitamento dos concursados é uma questão que precisa ser superada, independente da situação econômica que o Estado atravessa. Ele acredita ser um direito dos candidatos e uma necessidade do Corpo de Bombeiros completar o efetivo para melhor servir a população. O que ficou evidente é que, primeiro, que existe vazios no efetivo do Corpo de Bombeiros, que o aproveitamento desses homens ainda é muito pequeno em relação ao vazio nos quadros. A dificuldade financeira é um argumento, mas nós vamos enfrentar porque são concursados, têm direito. A corporação precisa, a sociedade precisa e eles têm o direito. Então vamos ver se o mais rapidamente possível surge, assim, uma decisão política que reafirme a possibilidade e o ingresso desse pequeno contingente de aprovados no último concurso nas fileiras do Corpo de Bombeiros. Nesta quinta-feira, a deputada enfermeira Rejane aproveitou a Semana da Enfermagem para homenagear vários profissionais da área com o prêmio Ana Nery no plenário da Alerj. O prêmio foi criado para homenagear os profissionais da saúde que se destacaram na área. Esta senhora, de 93 anos, uma das homenageadas, celebrou a data enfatizando a importância do amor ao próximo. Lidar com a vida das pessoas é muito importante. A gente tem sempre aquela preocupação, mas também tem amor para que a pessoa se tenha, seja bem sucedida e também para que nasce. As crianças e as criancinhas hoje estão precisando muito de assistência, de dedicação. Com 44 anos de profissão, esta enfermeira disse que o prêmio teve um gostinho especial. Eu ainda estou muito emocionada. Primeiro, pelo reconhecimento dos colegas. Segundo, por ser dentro da Semana de Enfermagem. E terceiro, por eu ser formada pela Escola de Enfermagem Ana Nery, ter estudado lá. Então, são quatro anos e meio na Faculdade de Enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Nery. Foram 32 anos, trabalhei lá e me aposentei como docente. E mais sete anos agora na UERJ. Então, é muita emoção. E ainda receber o prêmio Ana Nery da Saúde, eu não tenho nem palavras. A Semana da Enfermagem é celebrada anualmente, de 12 a 20 de maio. Para a deputada, a enfermeira Rejane, uma data importante para homenagear aqueles profissionais que se destacaram na área de atuação. Na Semana Brasileira de Enfermagem, a gente homenageia os profissionais de enfermagem que se destacam. Seja na pesquisa, seja no atendimento direto com paciente. Enfim, elas foram indicadas pelo próprio local de trabalho, pelo próprio espaço de atuação deles, para serem agraciadas aqui nesse prêmio, na data de hoje. E aí nós encontramos aqui pessoas que se dedicaram a vida inteira. 94 anos construindo o nome da enfermagem no estado do Rio de Janeiro. Pessoas desempregadas por até seis meses podem ter garantido o direito à manutenção da prestação de serviços básicos, como luz e água, mesmo que estejam inadimplentes. O projeto foi discutido no plenário nesta quinta. Os parlamentares discutiram o projeto do deputado Luiz Martins, que garante a pessoas desempregadas a continuidade da prestação de serviços básicos, como luz, água e esgoto. O benefício pode ser concedido a pessoas sem emprego há seis meses no máximo, e que sejam responsáveis pelo sustento da família. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda votação. A deputada Cidinha Campos quer modificar a lei que obriga empresas a fixar hora e data para entrega de produtos e realização de serviços. A parlamentar altera a forma de aplicação da multa a quem descumprir a regra, que passa a seguir as penalidades do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em primeira discussão e volta ao plenário para mais uma votação. As receitas médicas emitidas pela Rede Pública Estadual de Saúde podem conter no verso informações sobre os perigos da automedicação. É o que propõe o projeto do deputado Benedito Alves, que foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Já o deputado Marcelo Freixo quer que o Instituto de Criminalística Carlos Éboli realize testes nas armas de fogo e munições antes da aquisição pelas forças de segurança do Estado. De acordo com o projeto, os armamentos reprovados não poderão ser adquiridos pelo poder público. A matéria recebeu sete emendas e retornou às comissões. Essa sugestão chegou para a gente através de peritos da Polícia Civil, porque constataram que diversos armamentos adquiridos pelo Estado, na hora de ser utilizado, provavam uma série de defeitos graves, inclusive. É o mínimo que se faz, até pelo cuidado com o dinheiro público, que você teste o armamento antes de utilizá-lo. As ruínas do velho leprosário no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município de Queimados, podem ser declaradas patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio. A proposta é do deputado Zaqueu Teixeira e ainda vai passar por mais uma votação em plenário. São as ruínas que lá estão e precisam ser preservadas e que estão na história da cidade de Queimados. Porque o leprosário, numa das versões da história da cidade, é que Dom João, quando chegou em Queimados, estava fazendo o queima das roupas do leprosário. Foi quando ele viu aquela queimada e ele chamou a cidade de Queimados. Então, essas ruínas têm um conteúdo histórico muito importante para a história da própria cidade e entendo eu que deva ser preservada. O Rio pode ter um programa de recuperação da malha ferroviária para impulsionar o turismo no interior do Estado. A proposta destaca a necessidade de recuperação de oito ramais de trens, entre eles o que liga Santa Cruz, na zona oeste da capital, à Mangaratiba, e o que vai de Maricá a Cabo Frio, na região dos lagos. A proposta dos deputados Enfermeira Rejane, Edson Albertacci e Jânio Mendes e dos ex-deputados Sabino, Andréia Bussato e Roberto Henriques foi aprovada e volta ao plenário para mais uma votação. A gente fez esse projeto viabilizando o turismo, porque você fomenta, você traz pessoas de outros estados, de outros países para visitar. São paisagens maravilhosas que existem ali ao longo daquela via ferroviária e outros estados já fazem isso. Então a gente trabalhou com esse objetivo. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro propõe o Programa Estadual de Criação de Recifes Artificiais. A proposta visa a recuperação da biodiversidade marinha, o desenvolvimento da atividade pesqueira e o estímulo à prática de esportes aquáticos e subaquáticos. A matéria recebeu oito emendas e retorna às comissões. A ideia do projeto é pegar carcaças ou bens inservíveis, como carros abandonados. A gente olha para o depósito do Detran, por exemplo, existem várias carcaças de carros abandonadas, servindo de criadores de mosquitos, transmissores de doenças, assim como temos embarcações abandonadas na Vesguanabara, por exemplo. Então é pegar todo esse equipamento, obviamente com estudo técnico específico para essa questão ambiental, e produzir recifes artificiais que possam servir tanto para a questão do mergulho, pessoas que viajam o mundo para essa atividade, olha o exemplo de Fernandes de Noronha aqui no Brasil, de Cancun, que gera bilhões para o México em função dessa atividade turística, ou então fazer a proteção da nossa orla em função das ressacas que acabam destruindo as pistas ou os cais, as reformas das orlas que as próprias prefeituras ou o Estado fizeram. O conjunto arquitetônico do Complexo Hospitalar da Beneficência Portuguesa, no bairro da Glória, zona sul do Rio, pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. A proposta, assinada por 12 parlamentares, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Uma das formas da gente começar a tentar preservar e garantir a manutenção deste bem, bem como patrimônio, bem como prestação de serviços na área da saúde, é o primeiro caminho que nós encontramos aqui, de fazer o tombamento dele. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima!